Fala galera, aqui Ken, falam vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar da loja de itens Ontem à noite foi lançado o pacotão do Vechar do Lelel Então parabéns ao segundo brasileiro homenageado pela Epic Games com o seu pacote aí do Vechar sendo lançado na loja Ele colocou no pacote a skin do Ourin, a picareta quebra-gelo que eu sei que muita gente gosta também uma azadelta, uma mochila e mais um envelopamento Você pode comprar o pacotão por 2 mil V-Bucks, é um preço muito justo Você consegue mil V-Bucks aí de desconto Só que também voltou, como dá pra ver na tela, os itens sendo vendidos separadamente pra você poder comprar separado caso você goste de apenas um item específico Muita gente comentou que eu tinha errado quando eu falei do pacote do Pulga que ele não foi o primeiro BR homenageado pela Epic Games porque o Patriota teve sua dança lançada, isso é verdade Só que quando eu falei do pacote do Pulga, eu falei especificamente do pacotão do Vechar O Pulga foi o primeiro BR, ainda que teve sua escolha do pacote sendo lançado na loja e agora o Lelel também, então parabéns pra ele com certeza uma figura bem conhecida aí dentro da comunidade do Fortnite E rapaziada, hoje a Epic Games colocou uma matéria muito importante lá no site deles falando mais detalhes a respeito da parceria com a DC aí do lançamento dos quadrinhos do Batman Bom, ali eles falam um resumo aí da história que eu já tinha comentado aqui então não tenho porquê não ficar repetindo só que olhem só, aqui manos eles falam uma parada bem importante Olhem só, Batman Fortnite.0 nº 1 estará disponível na sua loja de quadrinhos local ou em uma versão digital no DC Universe Infinity, apenas nos Estados Unidos no dia 20 de abril de 2021, ou seja, já na próxima semana O nº 1 será lançado simultaneamente na América do Norte, Alemanha, Itália, México aqui no Brasil, Espanha e também na República Tcheca Temos planos para lançar a série completa no Japão, Coreia e França até o final do ano Após a publicação do nº 1, que vai ser na próxima semana os próximos volumes serão disponibilizados quinzenalmente a partir de maio ou seja, volume 2, 4 de maio, depois 18 de maio e junho, 1º de junho e 15 de junho O desfecho emocionante da série de 6 volumes será lançado somente no dia 6 de julho ou seja, o volume nº 6 só vai ser lançado lá em junho para dar o desfecho final dessa história com certeza tem relação com a história dessa temporada para demorar tanto tempo para ser lançado Todas as cópias físicas de Batman Fortnite.0 incluirão um código para resgatar itens digitais temáticos da DC no Fortnite como já tinha falado aqui para vocês também Começando com o novo traje Arlequina Renascida Como recompensa adicional qualquer jogador que usar todos os 6 códigos dos 6 volumes desbloqueará o novo traje Batman 0 com a armadura que eu também já tinha falado Só que olhem só, aparentemente essas recompensas que você consegue através de ir comprando esses quadrinhos não serão exclusivas porque olhem só o que diz aqui embaixo não consegue adquirir uma cópia física ou mora fora dos Estados Unidos não se preocupe todos os itens estarão disponíveis na loja de itens do jogo no mesmo dia do lançamento de cada quadrinho com exceção do traje Arlequina Renascida do nº 1 ela será disponibilizada exclusivamente junto com o quadrinho primeiro e só vai aparecer na loja de itens em junho desse ano ou seja, na próxima semana vai ser lançado o volume nº 1 o volume da Arlequina e todo mundo que comprar na revista vai receber em casa vai poder resgatar Arlequina na conta só que somente em junho, daqui a 2 meses a skin vai ser lançada na loja para todo mundo poder comprar aqui eles não falam qual é o preço em V-Bucks mas levando em conta o preço dos últimos itens aí da série da DC levando em conta o preço da skin da Arlequina que já foi lançada um tempo atrás acredito que ela vai custar por volta de 1.500 V-Bucks então, mano, fiquem ligados porque todas as 6 recompensas talvez a única recompensa exclusiva mesmo vai ser a do Batman Zero com Armadura que só vai ser concedida para todo mundo que comprar os 6 HQs do Batman, tá ligado? então a skin da Arlequina que vai ser a primeira recompensa ela vai ser lançada na loja também pelo que eu notei, isso deixou muita gente frustrada, tá ligado? muitas pessoas compraram o primeiro volume pensando que a skin seria exclusiva através do código mas não, ela vai ser lançada na loja também o único lado positivo é que se você comprar a revista em quadrinhos você não paga um valor muito alto, tá ligado? lembrando que a revista está em venda aí no site da Panini, você pode comprar e você também vai conseguir na sua conta antes que todo mundo que for comprar na loja porque como eu disse, a revista vai ser lançada já na próxima semana mas a skin da Arlequina vai aparecer na loja somente aí no mês de junho e ali embaixo eles colocam um pequeno spoiler aí do primeiro volume, uma página pelo jeito ali dá pra ver o Batman todo poderoso em cima do carro no primeiro quadrinho ali do canto direito superior alguém avistou o Batman, alguém que está atrás da árvore que não mostra o rosto dá um tiro no Batman, ele desvia do tiro pulando da montanha e quando ele cai ali no chão ele se depara com mais pessoas dá pra ver uma mão ali na frente, tá ligado? então quem sabe essas pessoas, esses personagens que vão aparecer na história em quadrinhos vão ser skins do próprio jogo, do Fortnite ou quem sabe vão ser novos personagens que vão ter uma boa participação aí na história dessa temporada 6 do capítulo 2 então tá aí uma matéria bem importante que a Epic Games colocou hoje falando um pouco mais detalhes a respeito dessa grande parceria dos quadrinhos e tudo mais então tá aí na tela o resumo aí da data de quadro a quadrinho quando vai ser lançado 20 de abril então o volume 1, que é a skin da Arlequina que tem como recompensa 4 de maio, volume 2 18 de maio, volume 3 1 de junho, volume 4 15 de junho, volume 5 e somente no dia 6 de julho o volume 6, que é o último volume aí dessa grande história então assim que eles colocarem mais detalhes tiver mais coisas reveladas sobre isso é claro, eu vou comentar aqui no canal com vocês e amanhã, como é quinta-feira todo mundo sabe vai ser liberado novos desafios semanais no caso, os desafios da semana 5 e eles já foram vazados e olhem só quais vão ser o desafio lendário para você coletar barras de ouro um desafio bem de boas primeiro estágio mil barras depois, dois mil três mil, quatro mil e o quinto e último estágio para você coletar cinco mil barras e olhem só os desafios épicos um deles para você causar dano com SMGs mil de dano vasculhar cinco caixas de munição usar uma fogueira modificar veículos com pneus off-road fazer isso três vezes lembrando que esses pneus foram lançados ontem e você encontra eles espalhados pelo mapa inteiro muito fácil aí de você encontrar dirigir do Litoral Límpio para a colheita colossal sem sair do veículo mantenha uma velocidade de 65 ou mais por quatro segundos em um veículo e o último desafio épico ficar dois segundos no ar em um veículo então né está aí os desafios épicos bem de boas que vão ser liberados amanhã aparentemente desafios bem tranquilos que você não terá dificuldade em resolver só que claro né caso você tenha alguma dificuldade dá uma olhada aqui no canal porque amanhã de manhã logo que eles forem liberados como sempre eu vou estar postando um vídeo dando dicas para vocês tenho certeza que vai te ajudar né caso você tenha como disse alguma dificuldade ok mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui para você ficar ligado né que a skin da Arlequina Renascida ela não será exclusiva né para quem comprar o primeiro volume do HQ do Batman ela vai ser lançada na loja em junho então se você gostou muito da skin né fique ligado prepare os e-books a skin vai ser lançada daqui a um tempinho ainda né claro quando chegar mais perto da data eu vou avisar vocês novamente aqui no canal e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos né para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes né principalmente para o amigo aí que está interessado nessa parada né dos história em quadrinhos do Batman aí envolvido com a história do jogo na temporada 6 aqui do capítulo 2 então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui E aí